Vamos mandar essa aqui, vai Vamos lá, primo Ei, só Essa daqui vai com todo carinho pra Vera Olha lá, ficou com ciúme, olha lá, olha É o Carolo que está mandando Mas é o nosso Carolo O nosso Carolo é esse aqui, é o que é o Carolinho, o Carolo, o Carolão Então essa aqui é pra você, velhinha, segura, hein Como os aqui Eu quero saber O mais alto que eu puder Essa vai ser Eu quero saber Que é uma sua letra Para mim Eu preciso de ti, meu amor Eu preciso de ti, meu amor Sou pequeno demais Me dar tua paz Eu preciso de ti, meu amor Entra na minha casa Eu preciso de ti, meu amor Então minha vida É de cor, minha cultura Eu preciso de ti, meu amor Para todas as vidas, vença a me garantir Que ela não acomete a ti, que a senhora é meu bem maior Faz um milagre Vamos aqui, que é o tempo Não é tanto que eu puder Só fazer, fazer a palha de ti Me chamar a tua atenção para mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti, oh pai Tô pequeno demais Me dá a tua paz Tu tá de feliz Oh, oh Entra na minha casa Entra na minha vida Rejo com minha estrutura Saga todas as vidas Me ensina a minha vida Me ensina a minha estrutura Saga todas as vidas Me ensina a minha santidade Quero amar somente a ti Quero enganar meu bem maior Faz um milagre